Estamos de volta e mais uma vez os moradores e comerciantes da zona sul de Oracaju fizeram um ato contra as mudanças de trânsito na avenida Padre Nestor Sampaio e as ruas Ministro Nelson Gria e Abigail Ferreira Araújo Ramos, que vão passar a ter sentido único. No protesto de hoje, a população da região pede para ser ouvida sobre a mudança. Por meio de nota, a SMTT de Oracaju informou que o estudo técnico e o projeto de mudança de circulação da avenida Nestor Sampaio e vias próximas foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano em 2016 e disse ainda que o órgão se reuniu diversas vezes com comerciantes e moradores da região para tratar o assunto. Em algumas dessas oportunidades tiveram a mediação do Ministério Público do Estado, inclusive. A nota afirma também que o intuito das mudanças é melhorar o trânsito da região.